Olha só, tem muita gente já torcendo o nariz, viu? Passando na frente de um posto de combustível e reparado que os preços tiveram reajuste nos valores já logo nos primeiros dias desse ano, Mark. É isso, vamos falar sobre esse assunto porque o aumento de até 60 centavos por litro da gasolina aqui na capital pegou motoristas de surpresa pela falta de aviso ou explicações. Também chamou a atenção que alguns postos fizeram reajuste e outros mantiveram os valores do final do ano passado. O PROCON informou que o aumento é abusivo e que não há razão para os novos valores, principalmente porque a desoneração dos impostos federais foi mantida por mais 60 dias. A diretora Cláudia Silvano pediu para que os consumidores denunciem excessos e afirmou que o órgão já está fiscalizando postos pelo Estado. Há aspas aqui para ela. Se forem identificados abusos, os postos estão sujeitos a multas que variam de R$ 700 a R$ 11 milhões. Estamos acompanhando essa situação desde segunda-feira e vamos manter a atenção. Fecha aspas. Olha, nós aqui do RIC Notícias Opinião ouvimos o economista Lucas Desordes que explicou que os postos que compraram gasolina no dia 31 e receberam no dia 1º de janeiro acabaram repassando o piso e cofim sem a desoneração para o consumidor final. E é isso que a gente vai ouvir agora. Três fatores estão contribuindo para o aumento do preço da gasolina nesse início do ano. O primeiro deles refere-se à base de arrecadação do ICMS, Imposto Estadual. Na gasolina, a gente espera um aumento do preço ao consumidor final de 0,6 centavos. No etanol, 0,1 e no diesel, maior impacto, 0,24%. Então, a base de arrecadação ficou maior. O segundo fator é que, nas usinas, o preço do etanol subiu bastante também, em torno de 0,13 centavos. E, por último, no dia 1º, antes de sair a medida provisória sobre a desoneração dos postos federais, as distribuidoras repassaram esse aumento de custo para alguns postos de gasolina que fizeram pedidos no dia 1º. Então, nesse caso, o impacto foi maior sobre a composição do preço. Por exemplo, na gasolina foi de 0,75 centavos, no diesel foi de 0,33 centavos e no etanol de 0,24. Olha só, a expectativa, segundo o Procon, é que o valor seja reajustado para baixo em todos os postos que fizeram esse aumento já nos próximos dias. O governo Lula manteve a desoneração das tributações nos combustíveis até o final de fevereiro. Portanto, é esperado um novo crescimento no valor final a partir de março. Será que os nossos ouvintes estão pagando mais ou menos do que estavam pagando no final da semana passada no preço do combustível, Marques? Se você aí, ouvinte, já abasteceu essa semana, escreve ali na nossa live. Daqui a pouco, depois que o Mike falar, eu tenho uma dica de um posto que manteve o preço aqui na região de Curitiba. E eu quero essa dica. Sabe por quê, Escola? O pior é que eu sabia, porque acompanho as notícias, sabia que ia aumentar o preço, que estavam aumentando. Não abasteci ontem. Hoje, no posto que eu abasteço, já passei e está mais alto o valor. Então, eu perdi a oportunidade de encher o tanque com o combustível mais barato. É uma picaretagem, né? Se não aumentou o imposto, eles estão cobrando o quê? Nada. Estão só se dando bem. É isso. Agora, é importante falar que a culpa é do governo Lula, que já começa fazendo caca, já começa fazendo confusão. Reforço aqui. Durante a transição, nos últimos dias, o Paulo Guedes, então ministro da Economia, chamou o Haddad e falou, ó, podemos aqui deixar encaminhado burocraticamente a desoneração por mais 90 dias. O Haddad chegou a consultar o Lula sobre isso. O Lula não quis. Esse debate foi público. A imprensa noticiou essa conversa. Aí, quando assume, viu que fez besteira, ou melhor, talvez o ego apareceu ali também, não quis que o Bolsonaro deixasse resolver a situação e quis ele assinar o decreto. Pois bem, aí terminou às 23h59, digamos assim, dia 31 de dezembro, a desoneração e o Lula só foi assinar o decreto lá no dia 1º, já depois da posse. E esse tempo foi suficiente para que causasse toda essa confusão e agora estão pagando mais caro aí no combustível por causa da falta de comunicação ou por causa da intransigência de alguns gestores públicos que querem aparecer e não ligam realmente para a população. Quem paga a conta, nesse caso, literalmente, mais uma vez somos nós, né, que temos que abastecer os carros e já temos aí esse presentão de ano novo da parte econômica do governo do Lula. E se você quiser pagar ainda abaixo de R$ 5,00, tem um posto, viu, ali na região do bairro Boa Vista, em Curitiba, perto da linha do trem da Coronel Amazonas Marcondes, Rua Vicente Sicarino, o preço ali ainda está abaixo dos R$ 5,00, abasteci hoje, inclusive. É isso, é isso. Então eu vou lá também, viu, escola, vamos ver o que vai dar se realmente seguraram o preço até agora. Ó, perguntamos aqui na live e os nossos ouvintes já estão respondendo, viu. A Caste de Lima paguei R$ 4,89 ontem, mas na mesma região já achei por R$ 5,49 hoje. Já a Maria Inês está dizendo que o posto que ela abastece era R$ 6,05 diesel e caiu para R$ 5,99 em Ibiporã, no Paraná. Subia rapidinho, agora abaixar? Ah, meu amigo, é difícil, hein. Álvaro Veronese falando aqui na live para a gente sobre essa situação dos combustíveis. E tem gente perguntando, Mike, também, a mesma observação que eu fiz para você há dois minutos. Eu nunca vi uma multa chegar a um dono de posto de combustível. Será que chega? Acho que não sei se chega não, viu, escola. É uma dúvida, né? E sempre demora. E demora tanto que a gente até esquece às vezes, daí fica ali o preço por isso mesmo. E essas multas, escola, a gente até vê que elas são emitidas mesmo, mas será que são pagas de verdade? Está aqui, inclusive, o questionamento no ar, se alguém puder responder a gente aí, alguém dos órgãos públicos. Eles pagam realmente essas multas? É tipo multa para sindicalista. Eles não pagam. Ah, não pode ir lá fechar a porta da fábrica. Daí a justiça do trabalho vai lá e multa o sindicato. Eles não pagam. E eles fazem de novo por quê? Porque não são punidos. E aí esse sentimento de impunidade que leva à desordem. E daí você faz o que a lei não deixa, porque você sabe que não vai ser punido. Aí eu vou me dar bem, eu vou aumentar, né, acima do que pode e fica por isso mesmo. Então é isso, é isso, né? A falta de punição para quem comete ato errado no Brasil acaba gerando esse tipo de coisa, escola. É por isso que eu já perdi as contas de quantas vezes a gente noticiou esse negócio aqui de aumento indevido nos combustíveis. E falando em multa, inclusive aqui é bem lembrado, tem multa da pandemia que ainda não foi paga. Então você já imagina, né, aquelas multas de fato que deveriam ser pagas no momento para não acontecer de novo, por exemplo, festas clandestinas e tudo mais. Tem gente que recorreu, 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 está recorrendo e não vai pagar essa multa nunca mais. É isso, vamos ver o que vai dar.